Transcrição e Legendas Pedro Negri Pantia, comunidade! São oito horas da manhã gente, você já chega, o coleguinha já tá lá, ai papai, quantos, quantas? Cinco artinhas, bom dia. Pantia, você quer um presente? Sim, isso é um parênteses. Vamos dançar, quem baixa a chuva, quem baixa a chuva, quem baixa a chuva, vamos dizer isso. Estou fantástico, me respeite. Acabou a brincadeira, vamos trabalhar! Não, graças a Deus a música ficou pronta, a gente já gravou o clipe, o clipe também já está pronto. Então é isso, 22 de setembro, 21 horas, arem, boyzinho rei da bregadeira, MC Nando DK e o Kaysa. Esqueça tudo, a mistura de ar. Vou banca ela a noite toda, vai pagar a bebida, mas na hora de ir embora vai sumir com as amigas. Vou banca ela a noite toda, vai pagar a bebida, mas na hora de ir embora vai sumir com as amigas. Ali papá, ali papá. É que eles falam ser bem 판íssim wazán no domínio. FLOTO. O que isso foi ahnice que eles não estão sofrendo ao mundo. Ou para eles ructotes medium. E aí Obrigado por assistir.